Opa! Salve pessoal! Estou aqui com o meu lindo cartão da Uber, certo? Uber conta, pessoal, esse cartão é muito top, tá? Cielo. Meu, esse cartão, ele é muito top, muito top mesmo. Se inscreva, deixe seu like, compartilha, se inscreva, deixe seu like, compartilha, se inscreva, deixe seu like, compartilha, se inscreva, deixe seu like, compartilha. Bem, sejam bem-vindos ao canal Uber do Maxis. Estou aqui com o meu lindo cartão da Uber, certo? Uber conta, pessoal, esse cartão é muito top, tá? Cielo. Meu, esse cartão, ele é muito top, muito top mesmo. No meio do vídeo, eu vou mostrar pra vocês, tá? Dentro do aplicativo, como se estivesse usando o aplicativo mesmo, tá? E já falando, meu, esse cartão ainda está pagado com QR Code pelo próprio celular, certo? Pelo próprio celular. É muito top, galera, é muito top mesmo, tá? Bem, referente aqui como é que funciona. A questão é a seguinte, pra você ter a Uber conta, simplesmente você tem que fazer o quê? Você vai ter que esperar, tá? A Uber te mandar o convite, tá? Que ela está mandando o convite aos poucos para determinados motoristas, tá? Eu não sei, tipo, se você ser diamante influencia, tá? Está facilitando o convite, né? Como eu sou diamante, graças a Deus eu consegui. E o cartão vem rápido, rápido. Três dias, praticamente. Três dias, tá bom? E simplesmente as vantagens é o quê? Quem é daimon, né? Diamante. É ilimitado. Tipo, saque, transferência, tudo ilimitado. Pode fazer a hora que quiser, quando quiser e quando bem entender quiser, entendeu? Por isso que é bom. Tipo, se você não é diamante ainda, você está esperando o quê? Foca, galera, foca. Se você trabalha com outros aplicativos, foca na Uber, tá? Foca na Uber até você chegar diamante. Depois você faz outros aplicativos. Porque eu falo, ser diamante hoje em dia está valendo a pena, tá? Eu sei que em determinado momento, né? Fase roxa, tal. Pá, tem até um vídeo mostrando para vocês, né? Referente à fase roxa. Consegui fazer quase 300 reais, tá? E é isso, pessoal. Uber Conta. Cara, esse cartão é muito top. E outro, o aplicativo da Uber Conta é muito top. É muito top mesmo. Bem, eu vou mostrar para vocês aí. Fiquem aí. Daqui a pouco eu volto com vocês. Bem, aqui mostrando para vocês, tá? Como é que funciona a Uber Conta, tá? E aqui hoje é segunda-feira, tá? Estou gravando esse vídeo na terça-feira. Certo? Mas mostrando para vocês já o meu valor da segunda. Tanto que por isso que eu não postei vídeo na segunda, tá? Mas segunda-feira eu fiz 222,86 centavos, tá? A gente começou às 5 horas da manhã. Graças a Deus. Somos diamantes, tá? E vamos ao que interessa, tá? A Uber Conta. Aqui já mostrando para vocês. Referente a sacar, é o que vocês vindo. O caixa é 24 horas. Vai lá, continua. Copia o QR Code e você saca. Entendeu, pessoal? Um dinheiro. E aqui, ó. O valor já. Os ganhos, tá? Que eu ganhei hoje. Cada corrida já mostra, entendeu? 10 reais aqui de gasolina. E é isso, pessoal. Você pode pagar suas contas. Pá! Bem, como vocês viram aí no vídeo. Tá bem explicadinho, né? Vocês viram. Meu, é muito top esse aplicativo da Uber. Graças a Deus. Enfim, a Uber está pensando em nós, tá? Então, tipo, você viu. Você fez uma corrida de 5, 10, 30 contos. Vai, você pega uma corrida de 50 pontos. Você precisa abastecer. Cara, simplesmente. Simplesmente o quê? Você abasteceu, encostou no posto. Terminou a corrida. Finalizou. O dinheiro já cai na conta. Como vocês viram lá que eu mostrei. Referente a ganhos, tá? O dinheiro cai na conta. Dependendo do posto que você for. Você vai lá. Aproxima, tá? Faz a aproximação. E tá pago. Tá pago. Já era. Simples assim. Certo? E outra. Não sei se vocês viram lá. 100% do CDI. Sim, a conta ainda rende. 100% do CDI. É só você deixar o dinheiro lá. Tá? Você pode recargar celular. Tem cashback. Você tem um veloi, tá? Meu, é muitas vantagens, entendeu? Muitas vantagens mesmo. Então, tipo, se você não é diamante, tá esperando o quê? Foca na Uber. Foca só na Uber até você virar Diamond. Quando você virar Diamond, faz outros aplicativos. Gera. Beleza, pessoal? Então, se inscreva, deixa o seu like e compartilha. Se inscreva, deixa o seu like e compartilha. Se inscreva, deixa o seu like e compartilha. Tá esperando o quê? Se inscreva no canal agora. Uber no Max. Ativa o sininho de notificação. E a gente sempre vai estar postando vídeo todo dia pra vocês, tá? Conteústos interativos e formas pra você estar se virando nessa Pandemia. Beleza, pessoal? É nóis. Fica com Deus. Falou. Tchau, tchau.